Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar um M&M's, que é um M&M's de manteiga de amendoim e eu não tenho certeza se eu já mostrei ele aqui no canal em algum outro vídeo mas, né, tô ficando doida, não sei jamais o que eu mostrei e o que eu não mostrei mas eu vou gravar esse vídeo outra vez porque, né, nunca se sabe eu vou mostrar um outro aqui também e esse aqui é assim, um pacotinho pequenininho eu acho que se eu mostrei, era o pacote que era um pouquinho maior e esse aqui é o pacote menorzinho e esse aqui eu encontrei no mercado municipal de Curitiba na loja chamada Bonsai e custou R$7,50 um pouco caro por um pacotinho tão pequenininho de M&M's mas não tem em outros lugares, né eu acho que eles deviam fazer mais M&M's diferentes aqui no Brasil por exemplo, esse de manteiga de amendoim, né todo mundo adora e não tem aqui aqui só tem o leite, né, e o com amendoim dentro e eles deveriam mesmo fazer M&M's diferentes aqui principalmente aquele de framboesa nossa, eu quero muito provar aquele mas eu ainda não encontrei lugar nenhum então, esse aqui é assim super bonitinho o topete do M&M's é um pouquinho de manteiga de amendoim e é difícil encontrar alguém que não goste de manteiga de amendoim porque manteiga de amendoim é maravilhoso já falei isso aqui, né então, manteiga de amendoim é maravilhoso e eu vou abrir ah, não estragou o M&M's o pacotinho de papel, gente não é de plástico, é um pacotinho de papel olha que interessante eles são assim, ó um pouquinho maiores que os M&M's normais eu acho muito bom gostinho de manteiga de amendoim e gostinho de chocolate é o melhor M&M's esse aqui muito, muito bom mesmo eu já mostrei aqui o de coco, né o de pretzel e o de menta e não tenho certeza se eu mostrei esse de manteiga de amendoim mas é muito bom sério, vou provar mais um ainda não tenho certeza eu vou provar vários até ter certeza humm muito, 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 muito bom manteiga de amendoim não tem como dar errado e esse aqui que eu vou mostrar ele é do Brasil mesmo e é uma embalagem de Natal que você pode dar de presente porque aqui tá escrito de para, né e o M&M's vestido de Papai Noel e aqui na frente também é muito bonitinho a embalagem eu comprei mesmo por causa da embalagem porque o M&M's é normal só que ele é coloridinho de vermelho e verde que é legal para fazer cookies de Natal aqui ó, tem duas embalagens dessa uma já não se encontra mais aqui e eu guardei a outra para mostrar para vocês tem duas embalagens dessa dentro com os M&M's vermelho e verde tem uma receita de cookies de Natal aqui no canal que é veludo vermelho se vocês tirarem o corante dá para fazer com essas eu coloquei chocolate de menta, né dá para fazer com esses aqui nossa, dá para fazer com de amendoim também deve ficar uma delícia, né eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram, deixe de clicar em gostei se inscrever no canal um super beijo e até o próximo